Vou fazer uma mix inteirinha aqui do zero, então você vai ter que ter paciência. Eu vou usar só a mesa, dentro do computador aqui, vocês não estão vendo, mas tem um... A gente gravou, esse é um amigo meu, que chama Daniel, o trabalho dele chama Niel. E aí eu gravei batera e batera, ele gravou o resto, guitarra, baixa e voz. A batera foi com os oito mix, tudo na mesa, não usamos a fita, isso foi mesa de som e gravação mesmo foi digital. E aí a gente vai mixar na mesa agora e na volta aqui, deixa eu ver se tem nada de interessante. A volta da mesa tem um expanderzinho lá no fundo, um pouquinho só de reverber e um limiterzinho pro teczinho, só dando, a master ali tá bem, bem levinha. Então vamos começar, vamos quebrar o pau agora. Começar pela batera. Detalhe, a gente gravou a batera e a primeira guitarra juntos, então você tem esse fundinho ali de guitarra com a batera. Eu não fui muito feliz, microfonando a caixa, ela ficou meio cuspidinha. E esse som que a gente vai ouvir no 7 e 8 é o som da batera que eu sempre gravo do LR da mesa. Deixa eu ver se tem alguma coisa junto aqui. Junto com o rum, som de rum. Então esse rum tá lá no cantinho do estúdio e deu essa grandiosidade inteira. Se eu tirar a excitação da válvula. Então é massa que eu pego esse arquivo e, ó, esse canal estéreo 7 e 8 e misturo, agrego na música, né? Ó. E agora vamos pros tons. Vou botar todo mundo aqui e deixar só os tons. E agora vamos pros tons. E agora vamos pros tons. Ó. Vamos colocar o baixo. E esse... Grave aqui. Coloquei só para dar um drama aqui nesse pedacinho. Tem 3 compressores no Master, então ele pega de 1 a 8 e manda para o primeiro compressor. Até o 16 para o segundo e o resto para o terceiro. Alguns canais aqui não estão funcionando ainda. Está faltando uma válvula aqui, umas válvulas ali e uma revisãozinha na parte de equalização. Mas também, cara, tive que inventar coisa aqui para botar no 13 e 14 os reverber. Não, 15 e 16 reverber, voz, back vocal aqui, 17 e 18 aqui. Enfim, o interessante é essa dinâmica aqui. O que é a parada, cara? Então vamos para as guitarras. Aqui mesmo. De tanto sorrir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, está quase pronto. A gente gravou com cuidado danado ali para poder deixar o timbre o mais legal possível. A voz já vem equalizada, comprimida, com gate da mesa. Gravamos naquele microfone que parece um chuveiro horroroso, né? Aquele dia trumpet labs, que é feito a mão também. A voz, ela está dobrada. Essa voz é a voz que está indo para o... Essa voz é a voz que está indo para o... E essa outra aqui é a voz... E essa outra aqui é a voz, deixa eu ver... Deixa eu ver... De tanto sorrir... Ela está um pouquinho mais ardida... Não sei o que é isso mais não... De tanto sorrir... Perdeu... Eu acho que é um AKG volvulado na época... De tanto sorrir... Perdeu o medo da tristeza... Descobriu como enfrenta seus medos de manhã... As dores que sentiu... Já não trazem mais beleza... De que adianta se vangloriar... Da derrota matinal... De se ordinariar... Vem correndo, venha ver... Que a vila pode ser bem melhor... Pra quem se importar...